Fala galera, estamos aqui na Wahib JJ, fazendo o décimo encontro dos faixas pretas da Nova Zelândia. Aqui temos 18 faixas pretas, todo lugar da Nova Zelândia. Deu para cá, Real Milho, para fazer a brincadeira. Hum, bom! É isso aí galera, depois a gente mostra mais um pouquinho do esrolo aqui para vocês. Pus! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto